Povo que paga a tua viagem pra Dubai Não, 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 peraí, peraí, eu sou servidor público Você quer que um servidor público O teu salário, é, e tu não trouxe nada pra Dubai, campeão Peraí, quem paga o salário do Kim Kataguirra? É o povo também Então pronto, ele tá errado de gastar esse dinheiro? Gente, o Nando Moura tá aqui, passando uma vergonha fenomenal De querer colocar... É, não vem com risadinha de deboche não Tá rindo agora? É, a vergonha fenomenal, é Aí é o seguinte, o Nando Lloyd, ele tá querendo colocar Entendeu? Em cima de mim De que a única coisa errada que eu tenho é gastar o meu salário Quem vai cair nisso? Cresce, cresce já tudo Sabe por quê? Ele não consegue ter uma análise da realidade Porque ele é tarado pelo Bolsonaro Depois que ele foi humilhado aí pelos bolsonaristas Ele perdeu, né, digamos assim A boquinha dele que ele tava Porque é o seguinte, você fala que você Por que você disse que você ajudou a colocar o Bolsonaro lá? Na verdade não foi Na verdade o que aconteceu foi, você começou a falar do Bolsonaro E aí o Bolsonaro bombou o teu canal E agora você começou a perceber que, cara, você tava sumido O seu nome apareceu hoje no Twitter Porque foi menção minha, você não sabe o que é? É, você é o cara mesmo Eu sou o mesmo Eu sou o mesmo Eu sou o cara mesmo Do tanto que você ficou Você bem, você bem Agora, você fala pra eu vir num debate E agora você vai falar que eu não sou ninguém Óbvio que eu sou alguém Se alguém tá vendo agora esse debate aqui É porque eu vim aqui, meu irmão Presta atenção O que você é? O que você faz, Nando? O que você faz? Cara, só de aluno nos meus cursos São 30 mil Os gatos que você chamou? O 30 mil Ah, entendi Não, campeão Tá revolucionando o mundo, hein? Não, campeão Não, campeão Meus parabéns Desde aquela época Sensacional A galera que entrava no meu canal Se eu quisesse continuar vendendo pra gato Eu teria seguido a mesma vassalagem que você Agora você vende pra quem? Você vende pra quem aí, seus alunos? Pra quem realmente quer aprender Eu entendi Certo? Ai, que top então Certo? Bom Então é o seguinte Desses alunos que eu tenho Certo? Toda grana que eu recebo Eu pago imposto Pra você fazer as suas viagens Pro Kim também Pro Kim também Isso, pra cima do Teve de Cavalo com o André Pra você dar risada lá junto com o Eduardo Bolsonaro Sim Por que, por exemplo Você não fala, por exemplo Do André Marinho Que é animador de Centrão Do Jantar de Centrão Que tava lá com o Temer Tava lá com o Naginarras Que foi o cara que quebrou a bolsa De janeiro de 1989 Agora Com eles você pode Hum Articulação Você gosta de fazer isso? Articulação Vou ficar aqui Vou falar Vou fazer uma crítica construtiva Ô gente Por favor MBL Não dá pra poder ficar fazendo isso Você é o isentão Onde direita nem esquerda Vamos seguir Nandoloide Agora Sabe o que que acontece? Você não pode fazer isso com o Bolsonaro Você não tem a humildade De falar assim Ó pessoal Meu irmão O Bolsonaro Você não tem a humildade De falar assim Olha Tá e aí Junto com o Fernando Bizerra Cara Mas e aí Junto com o Eduardo Gomes Exato Ele prometeu Junto com esses caras todos O André Marinho Vai lá Ele falou assim Ele não seria A regra não era um não Interromper o outro Ele falou assim Ele não seria um ditador Exato O Renan Que faz parte do MBL O grupinho aí Seu aí Disse o seguinte Quando o Bolsonaro Provou a reforma Da Previdência Disse o seguinte Parabéns Bolsonaro Eu vou ter que parabenizar aqui Porque ele deixou de lado A ideologia E foi pra articulação Pela governabilidade Parabéns Ou seja Quando o Bolsonaro Ele tá governando Ele tá articulando Você chama ele Ah vendeu alma pro Centrão Que não sei o que Se ele tivesse partido de frente Como ele fez nos primeiros Um ano e meio Vocês falam Pô o Bolsonaro é um idiota Não sabe conversar Não sabe dialogar Agora peraí Quem que o seu pessoalzinho Do MBL tá O Kim tá no partido Centrão do Maia Foi ele que deu nota 7 Pro Maia não foi E 3 pro Bolsonaro Agora os caras que tá lá Do seu lado por exemplo Porque você pode chegar E na Avenida Paulista Subir em outro carro E fazer uma crítica construtiva Pro MBL Mas aí Os caras do MBL Tá com o Ciro Gomes Tava lá Deputado do PSOL Isa Pena Só um minutinho Isa Pena Tava lá com o Orlando Silva Tava com o Molon Do Partido Socialista Brasileiro Ao invés de você falar assim Meu irmão Não dá Pô vocês estão O Kim Tá dentro de um grupo De WhatsApp do Freixo Tá de sacanagem Agora você vem falar Que o Bolsonaro Traiu as pautas Que não sei o que O cara tem um país Pra governar Você tem um YouTube Pra poder ficar ganhando dinheiro em cima Não é essa a questão Cara Não é essa a questão Hoje o Brasil Está entregue Ao Centrão Com o Jair Bolsonaro Com o Jair Bolsonaro A única pauta A única pauta Que o MBL Ele fez Quando subiu naquele Naquele Carro de som Lá Só um instantinho Fica à vontade Quando você for falar Sua câmera Aquela lá Aquela lá Ah foi mal Estava olhando Estava olhando Para a minha câmera E adunando Essa de cima Aqui Eu só ia pedir mesmo Quando um estiver falando Assim não Guarda todas as perguntas Com os comentários Interrompendo pra caramba É Eu sou horroroso Não Não fiquei Eles te pagaram A passagem Para você Não Não pagou Vocês inclusive Compartilhou um vídeo Dizendo que eu tentei Dar um golpe no shake Olha qual escroto é isso Olha só Como é que é o golpe no shake É exato Ah você não viu Você não viu não Você fez um vídeo Reagindo Qual golpe no shake Foi que eu perguntei pra eles O Dubai Cruzeiro É É isso que você tem pra falar de mim Se você quiser conversar Eu achei engraçado Se você acha engraçado Eu também Porque foi uma piada Só que saiu na mídia Como se tivesse sido Eu tentando dar um golpe no shake Olha Olha o marabalhinho Que você tem que fazer Para poder falar contra mim Que não Você compartilhou um vídeo Dizendo isso Você compartilhou um vídeo Dizendo isso Ou seja Você fez uma mentira Mostrado documento Antes de eu viajar Mostrando um documento Do governo oficial Dizendo Olha ele está indo Sem ônus Sem custo Quem vai custar isso É o próprio vereador E aí depois postei ainda As palavras da presidente Da câmara de BH Nelly Aquino Dizendo que Ela nunca É É É Bancou nenhum tipo de viagem Em mim Nem mesmo É de nenhum outro vereador E quando eu estava Lá no Rio de Janeiro Que eu fui né Barrado lá no Cristo Você diz Dinheiro público Para poder turistar No Rio de Janeiro Você fez falsa acusação Você na verdade Faz falso testemunho E você é um mentiroso É isso Ou seja Você é uma pessoa Né Um roqueiro fracassado Ninguém sabe até hoje Onde é a sua banda Que fica falando Um monte de coisa No Youtube E que até hoje E que até hoje Fica fazendo mentiras Porque você é tarado Pelo Bolsonaro E teve um surto coletivo De inveja contra mim Foi isso que aconteceu Agora O mínimo que você pode fazer Agora depois eu falar O tanto de mentira Que você fez contra mim É falar assim Opa pessoal Verdade Perdão O Nicolas não viajou Com dinheiro público Ele também não tomou vacina Só para ir para Dubai Na verdade Tudo que eu falei Foi mentira Eu acho que ficaria muito mal Depois eu mostrar tudo isso aqui No mínimo Ter uma retratação suí É a hombridade Agora eu posso falar Então vamos lá Fica à vontade Eu não falei que é crime Eu falei que é imoral Mentira Mentira Mentiroso Coloca lá onde eu estou falando Que é crime Tá bom Você afirmou Que eu estava usando dinheiro público Isso é mentira Então Nicolas Só deixa ele falar É Deixa ele falar Depois Depois vem Então é o seguinte O seu dinheiro Ele é pago pelo contribuinte Pessoas como eu Pagam o seu dinheiro Você está À mercê Do escrutínio Das pessoas Se o Carlos Bolsonaro O Eduardo Bolsonaro Pagou qualquer despesa sua Nós nunca saberemos Porque existe um sigilo No cartão corporativo De 100 anos Então calma aí Rezinho de deboche não Depois você fala Deboche não Você está falando que o presidente Talvez é uma possibilidade Ele ter pagado o cartão corporativo Comigo Olha aí Olha que maravilha Você está fazendo Poder me incriminar de algo É hipótese Você vai tratar Ele vai deixar eu falar Não então Ah tá de sacanagem Você não vira bagunça Não Que maravilha Mas depois de falar não Então Trabalha com hipótese aí Vai Trabalha com hipótese Tudo bem Você mostrou os cartãozinhos Que os árabes deram pra você Mas você não mostrou Nenhum contrato concreto Eu ia falar que eu ia fechar contrato O que que eles vão fazer Em Belo Horizonte E se isso aí Vai acontecer Em qualquer lugar Do teu mandato Nada disso Então Vamos voltar ao raciocínio Raciocínio Muito obrigado Cara você ter tomado vacina Você ter nos protegido E tudo mais Você não conseguiu mostrar Nenhum tipo de contrato Que você fez Em Dubai Nada que você trouxe Pro povo de Belo Horizonte Eu sei que você foi Pra fazer turismo De verdade Não Só pra aprender É normal É normal aprender A população de Belo Horizonte Vai ter o benefício disso Quando? Uai Você não viu Que eu acabei de falar aqui com você? Você mostrou uns cartões dos caras Cara se eu vou numa feira de munição Eu mostro os cartões Senta feira agora Eu tenho reunião com o presidente da academia Que eu encontrei lá E pra fazer o que em Belo Horizonte? Pra como assim fazer o que em Belo Horizonte? Você sabe o que é com o Demir? O que ele vai fazer em Belo Horizonte? Não sei Me explica Não peraí Eu não tô entendendo O que ele vai fazer em Belo Horizonte? Um vereador não pode ir lá Pra poder aprender Existe uma coisa Que todo empresário faz Que é primeiro fazer algo Que é o de conhecer algo Pra poder trazer pra sua cidade Lá por exemplo A partir desse momento Eu tive conhecimento Sobre os projetos de urbanização Eu consegui vir lá Em vários pavilhões Coisas que estão acontecendo Nas cidades inteligentes Que eu posso trazer pra BH Agora mesmo Quando BH vai ter isso? Mesmo assim Não pera Mesmo assim Eu posso viajar pra onde eu quiser Qual contrato você fechou? O que eu falei? Eu prometi que eu fechei contrato? Eu prometi O que você trouxe pra BH? É o seu salário Eu fiz uma viagem As pessoas pagam o seu salário Então meu salário Peraí Eu gasto meu salário De jeito que eu quiser Exatamente Mas as pessoas tem direito De cobrar O que você faz Você eleitou de BH? Você eleitou de BH? Eu sou um brasileiro Você tá comprando quem então? Eu sou um brasileiro Que paga imposto mesmo Você paga o meu imposto? Não paga mesmo Você paga o meu salário? Lógico que pago Paga nada De cada 10 reais Que São Paulo arrecada 9 vai pro governo federal Que depois é repassado Pra pagar o seu salário Você cobrou o Kim Na viagem de São Paulo? De Japão? Você foi? É o cara que mais economiza Não tem nada a ver com o Kim Não, cara Você começa a ter nada a ver com o Kim Você tá indo no manifestação dele Olha, só o Kim Kataguiri, cara Conseguiu doar do próprio salário 162 mil Ah, então eu entendi O advogado do O Neto de Metriu Uma pergunta Um político não pode viajar Então Que mentalidade é essa? Olha só que marabarismo Sabe, mental você tá fazendo Poder tentar colocar algo negativo em mim Um político pode viajar ou não? Você pode viajar Então pronto E o meu direito como cidadão É achar que você foi lá Simplesmente fazer a sua vassalagem ao mito Ok? É meu direito como cidadão Pode, pode achar o que você quiser Sua vassalagem ao mito Não conseguiu absolutamente nada de concreto pra Belo Horizonte Como mostrou agora E tá aí, ó Tudo nervosinho Eu poderia viajar do jeito que eu quiser Você tá tremendo Legal, nervoso Você tá nervoso que eu esqueço Você não tem coragem de mostrar sua mão assim Porque você vai tá tremendo Cara, olha Eu posso até tá tremendo Mas a vontade A vontade, cara Era realmente Bater na sua cara Calma, gente Só que é o seguinte Beleza Só que é o seguinte Não, não vou fazer tranquilo Hoje eu não vou te xingar Esse é o Nando Super calmo, tranquilo Essa é a minha vontade Porque você é muito cínico Exato Porque a sua vontade, ela é errada Deixa eu lhe perguntar uma coisa Eu tô com vontade de te bater O que você acha Tô te batendo em ideias aqui O que você acha de políticos que impõem a vacinação? Que impõem a vacinação? Fala, tem que vacinar e tal É isso A obrigatoriedade Eu não concordo com a obrigatoriedade da vacina Eu não concordo Eu posso supor, então, assumir que você, assim como o Fiúza Da Jovem Pan Entende que governantes que impõem a vacinação A população são tiranetes, canalhas? Eu não diria canalhas Eu acredito que tá tirando uma liberdade da pessoa, de fato Ali Eu acredito nisso E o que você acha, bicho? Pega a colinha aí É, assim Da lei 13.979 Você sabe qual é essa lei? Não, não sei, não sei Você não sabe? Não sei, não É a lei assinada pelo... Estou chão do milhão se ficar perguntando pra mim Ok Essa é a lei assinada pelo Jair Bolsonaro Que torna obrigatória a vacina E que dá poderes aos governadores e aos prefeitos De vacinarem compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente as pessoas Então é o seguinte Essa é uma lei assinada pelo senhor Jair Bolsonaro E essa lei diz o seguinte Artigo 3 dessa lei Pelo seu mito Ela diz o seguinte Para enfrentamento de emergências de saúde pública e de importância internacional decorrente Do coronavírus Poderão ser adotadas, entre outras seguintes medidas Determinação de realização compulsória, ou seja, obrigatória de Exames médicos Testes laboratoriais Coleta de amostra clínica Vacinação e outras medidas profiláticas Ou tratamento médico específico O teu próprio mito assinou a lei que dá poderes aos governadores e prefeitos Obrigarem as pessoas a se vacinar O que você tem pra dizer disso daí? Quando que eu já disse que o Bolsonaro é perfeito? Você não tá pegando um cara Ah, então ele errou Se ele de fato tiver feito isso, que eu nunca li essa lei No sentido de obrigação Você é vereador, mas você não sabe da lei Ah tá, lei federal? Eu sou obrigado a saber a lei federal? Ela é federal? Eu sou obrigado a saber de tudo? Você precisa saber da lei que influi sobre os municípios Quantos projetos de lei eu protocolei na Câmara? Você não sabe? Não sei não Então pronto Você vai querer usar agora de ar, você não sabe E aí você não pode falar sobre um assunto? Mas essa é uma lei que implica justamente, olha só Eu estou dizendo que se ele de fato fez isso de obrigatoriedade das vacinas Eu não concordo É isso que você quer ouvir? É pronto Ah, você não concorda? Não concordo Então por que que ele... Se ele é contra a vacina Se o próprio... Ah, eu tô gaguejando Seguinte, campeão Se o próprio Bolsonaro Ele assina uma lei Que eu... Posso ver? Pode, pode ver aí Deixa eu dar uma olhadinha Vê aí Que ela tá valendo até hoje, campeão Opa! Ele não sabe nem de MN, eu te convite Eu bati o olho aqui e já saquei Dá só uma olhada aqui Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância Na solta corrente de coronavírus Poderão ser adotadas E o momento aqui tá falando que é coercitivo, não? Em nenhum momento tá falando que é coercitivo Tá aqui, campeão Poderão aqui, ó Olha aqui, ó Tá escrito aqui, ó Arrasou o negócio, senhor Que você trouxe um momentinho Não, 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 aqui, ó Poderão Aqui? Não, aqui, ó Tem uma câmera aqui Compulsória Lê aí, cara Presta atenção Poderão ser adotadas Poderão é de possibilidade Isso E em nenhum momento ele tá colocando aqui Que deve ser feito isso E aí ela dá poder De forma coercitiva E ela tá dando poder ao quê? Tá, mas é Aos prefeitos Tá colocando como se deve fazer isso E aos governadores Poderão é possibilidade Poderão É difícil Acabei de bater aqui Olha só Poderão é possibilidade Qualquer um de vocês Possibilidade Tá bom Tá bom Beleza Próximo Tá aqui, ó Tá aqui Qualquer um de vocês Pesquise o seguinte Covid-19 Lei criada por Bolsonaro Dá poder a estados e municípios Para fazer vacinação obrigatória Essa é a lei que é usada até hoje Você concorda com a vacinação compulsória? Cara, eu preciso refletir a esse respeito Mas o que que eu acho? Só para falar que o Bolsonaro tá certo Não entendi Você não pode se posicionar Como conservador Eu acredito que o direito coletivo Deve ser Ter a primazia Sobre o direito individual Ah, é? Eu acho Eu acho que sim Então tá aqui, cara Qualquer um pode pesquisar Então você é favorável Qualquer um Cara, em diversas situações Eu sou assim Então, por exemplo Quando você vai para a Amazônia Você é obrigado a tomar vacina Por causa de febre amarela Ah, também Quando você vai para a África Também Até mesmo a vacinação de crianças Acontece de maneira normal Agora vocês criaram Um grande pandemônio A respeito de vacinas Mentindo a respeito delas Mentiu Tem um vídeo seu, cara Onde você fala Que você confunde memória imunológica Com anticorpos neutralizantes Sim, da vacina da Pfizer, né? Da vacina da Coronavac Da Coronavac, perdão, verdade Que aí a esposa Desse rapaz Tomou a Pfizer E mostrou que ela tinha ali Uma eficácia maior, né? Qual a diferença entre anticorpo neutralizante E memória imunológica? Não sei Então, cara Como é que você faz um vídeo desse, bro? Escuta aí Escuta Esse vídeo, por exemplo Eu vi que você falou a respeito Como é que você faz um vídeo desse? Então, aquele vídeo lá, por exemplo Eu perguntei ao médico Eu perguntei ao médico E ele me explicou aquilo E se você faz ali Obviamente ali Uma regra de três Com relação àquilo dali Deixa bem claro Que um tomou a Coronavac E de fato Tinha uma certa porcentagem Que estava abaixo E a outra foi tomar a Pfizer E estava alta Agora O que eu sempre critiquei Inclusive naquele vídeozinho Patético que vocês fizeram lá Junto com o pessoal da MBL Colocando como se eu fosse Contrar a vacina Como se eu tivesse tomado a vacina E fiz alguns tweets ali Contra a vacina Na verdade Eu estava só colocando ali Todos os riscos Que a vacina de fato Da Coronavac principalmente Que a Coronavac tem A gente está vendo, por exemplo Vários efeitos colaterais Que todo mundo ignorou A Pfizer, por exemplo Tinha feito um contrato Colocando que 100% Da responsabilidade Dos efeitos colaterais Seria do governo brasileiro O efeito colateral É 0,00001% campeão A partir de quem? Que falou isso pra você? Da população mundial Não, não, não Da população mundial 0, não Você pode pegar o Imperial College A respeito Porque você pegou um médico Que você falou Eu acho um cara Então a Pfizer não tem Junto com a Coronavac Não tem efeitos colaterais Que está acontecendo agora Eu acho campeão Um cara que foi Inclusive aprovada pela Anvisa Teve seu registro definitivo Pelo Anvisa agora Depois ele comprou Agora Ok Agora Então é o seguinte Eu acho um professor de geologia Pra defender a Terra plana Você já descobriu Se a Terra é plana ou é redonda? Eu falei que Eu falei que Obviamente Nossa Usar esse vídeo é sacanagem Os caras não tem nada Pra falar contra mim Mas você já descobriu? Não, nunca É óbvio Você não estudou? É óbvio que ela é Eu falei que Eu não estudei Igual os caras estudam Porque é igual você falou Você vai achar um cara Que vai Não, peraí Não, só quero saber Não, mas isso é óbvio Não fica nervoso A única coisa Eu tô tranquilo A única coisa que eu falei Lá com a Débora de Babosa Foi Ô, na boa Isso é um assunto Que nem me Nem me Me leva Só em casa Faça o seguinte Olha só Só como vai cair na internet Lei criada por Bolsonaro Dá poder a estados e municípios De fazer a vacinação Obrigatória Vocês vejam Quem é que tem razão Se é o Nicolas Ou se sou eu Se sou hermenêutica do poderão Poderão é básico Vale Você conseguiu me responder Você é a favor então Da vacinação compulsória É isso? Cara, eu acredito Ele não consegue Porque é óbvio Se ele falar sim Sim, eu sou Eu vou falar Então o Bolsonaro tá correto Se ele fala não, não sou Aí ele fica no meio Cara, eu acho que Ele tá correto nessa lei aqui sim Então pronto Eu acho que ele tá correto Nessa lei com certeza Ele acertou Acertou Claro que acertou nessa lei aqui O que mais você acha Que o governo Bolsonaro acertou assim? Agora, quais O que você acha? Por exemplo A MP da Liberdade Econômica É um acerto Que é quase nada, né? Ah, entendi Se você estivesse lá Você ia fazer diferente, né? Cara, a nossa É uma masterclass Daqui a pouco ele vende um curso Como governar o Brasil? As masterclass que eu vendo Os impostos que eu pago dela Pagam o seu salário Obrigado E pagam aquilo que você vai fazer também Vende mais então, galera Beleza É porque, como você falou lá no podcast É o sinismo Exatamente 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 Gente Exatamente Se eu sou aluno desse cara aqui Eu não compro de jamais Cara, os próprios alunos Daquela época Tá? Então quando eu tava lá Junto com o Bolsonaro Tinha toda a gadolândia deles Certo? Se eu quisesse continuar Vendendo curso para gados Eu teria continuado Como você Numa vassalagem Absoluta do Jair Bolsonaro Usou o Bolsonaro para poder ficar rico Ah, foi isso? E agora eu faço isso por quê? E eu não faço isso por quê? Ah, porque você tá pulando de galho em galho Até achar um presidente agora Ele faz campanha para o Sérgio Morno Você acha que o Moro? E decreto Uai, isso Isso Com tantos anos Isso é pouco? O próprio Benê Barbosa A questão é o seguinte, galera O Nando Moro é o cara Que é o seguinte Ele coloca uma meta inatingível De governabilidade E quando, por exemplo Eu aceitei aqui nesse local aqui O debate com ele Que eu nem sabia que ele tinha feito isso Você viu como é que eles ficaram no vídeo? Ele ficou assim Você vem! Você vem! É porque ele faz as caras de bocas dele Igual um outro, né? Que imitava o Foca Ele é tipo o Foca Mas hoje Ele virou homofoca Mas aí do espectro Um pouco mais Com noção do que o Felipe Neto E aí o que ele faz? Ele coloca uma coisa inatingível Para o Bolsonaro E aí é o seguinte Ele fica xingando Fala um monte de coisa Que ele não entende No YouTube Mente para os seus inscritos Igual ele fez comigo Com relação à vacina de Dubai A dar golpe em Sheik Ele faz isso E aí depois ele vem Entendeu? E se coloca Como a pessoa queria resolver Os problemas todos no Brasil Caso ele estivesse lá Ou caso o Sérgio Moro Estivesse lá agora Você acha que um cara desse Que é totalmente desequilibrado Faz análises Obviamente desequilibradas também Quando eu aceitei O convite com ele Ele ficou assim Você vem Você vem Aí ele pede equilíbrio De um presidente Para gerir todo um país Você tem que gerir O YouTube Eu não condeno Quem faz Um trabalho sério Na internet Ganha dinheiro com o YouTube Show de bola Agora Uma pessoa que fica Totalmente desequilibrada Faz mentiras com os outros Você acha que você conseguiria Fazer algo diferente Do que o governo Bolsonaro? Você acha que realmente Você tem Eu vou Tem que fazer isso Bolsonaro Tem que fazer aquilo Pelo amor de Deus Há pouco tempo você estava Vendendo livros do Olavo Você estava falando Sobre o presidente Agora sabe onde é que você Se enfiou Eu via cara Seus vídeos Quando você falava Sobre matemática Você sabe disso Quando você colocava filmes Do Pato Donde Eu achava super bacana Agora você Infelizmente cara Você perdeu uma essência Muito bacana que você tinha Qual a essência? A essência de de fato Falar a verdade E fazer o seguinte Olha só Olha com quem você está Do lado agora Você está com pessoas Que são a favor do aborto Que é o Arthur Duval A favor da legalização da maconha A favor da legalização das drogas Você está com Kim Kataguira Que faz parte do partido Do Centrão do DEM Que é o boneco de ventríloco Do Maia Você está do lado De um cara desarmamentista Que é o Sérgio Moro Sendo que Ou seja Dá para conviver Com divergências com o MBL Mas não dá para conviver Com divergências com o Bolsonaro Que isso cara Onde você se enfiou meu irmão? Cara olha Só para começar Nós temos o seguinte Qualquer um pode pesquisar em casa Investimento em infraestrutura No Brasil É o menor desde 1947 Tá bom? Então quando você fala De abortista De desarmamentista O Sérgio Moro Virou abortista E desarmamentista No dia em que ele saiu Do governo Bolsonaro Eu falei que o Sérgio Moro É desarmamentista E o Arthur Duval Ele é abortista Inclusive o Sérgio Moro Quis nomear a Lona Sabó Que é a esquerdista Que participava de um conselho Sem possibilidade de voto Então ela poderia Integrar o governo Ele ajudou uma esquerdista Em trazendo o governo E que servia como conselho Única e exclusivamente Para expor o contraditório É engraçado cara Que antes do Sérgio Moro Sair do governo Nenhum de vocês falava nada De repente ele vira Abortista Eu não falei Ele vira Desarmamentista Para admitir cara Acabei de falar aqui Ele não é abortista É o que vocês repetem Não é o que eu arrepento não Tá bom Agora é o seguinte Vamos falar de você Você tava no congresso Que de novo aí Você pagava uma viagenzinha Para eu ir para algum lugar Aí eu te falo Pode ser? Pelo amor de Deus Tô perdendo meu tempo Tá passando o jogo do Flamengo Não tá? Passando o jogo do Flamengo Vim aqui, sério? Eu acho impressionante Decepcionante É porque você achou Que eu seria algum desses caras Que fala assim Bolsonaro Que não sei o que Levanta a hashtag Coloca lá foto comigo Com o Bolsonaro Mito e tal Meu irmão Nenhuma O governo Bolsonaro Ele é imperfeito Assim como qualquer Criação humana E você tá querendo Colocar algo de um governo Que mude tudo Que se não fizer As suas vontades Você vai xingar Vai fazer zoeiro dos outros Eu sei que tem coisa errada Eu sei que tem coisa errada Agora Qual que é a sua opção? Qual que é a sua substituição? O que você tem de novo Para poder trazer? É Sérgio Moro? Eu votaria no Moro Com certeza Exato Mas aqui Lá em 2018 Tem um áudio seu aqui Não faz eu colocar não Que você vai passar vergonha Você falando o seguinte De que na verdade O melhor candidato Era o Amoedo Você nunca foi Bolsonaro Você é tão mentiroso Você nunca foi Bolsonaro Tem um áudio seu aqui Que falando o seguinte Olha Na verdade O melhor candidato É o Amoedo Só que ele não vai ganhar E eu continuo achando Então você continua achando O Amoedo Melhor? Acho Então pronto Não tem mais nada Para falar não Você já mostrou Hoje cara A galera está vendo você O liberal O mais antiliberal Que existe é o Amoedo Hoje a galera está vendo você falando Mas o que acontece Cara Na rua E o que acontece No dia a dia Das pessoas É um governo Absolutamente falido Não é É um governo Cara Que não consegue fazer Absolutamente nada Quando você destinou Para as pessoas Estavam passando fome Durante a pandemia O que você fez Durante a pandemia Posso perguntar O que você fez Durante a pandemia Enquanto o Bolsonaro Estava destinando milhões Fazendo auxílio Eu não sou presidente Da república Então você fica na sua Então é isso Então você fica na sua Porque você está querendo Falar para o Bolsonaro Que pegou uma pandemia Todos os líderes mundiais Ninguém passou perfeito disso E aí o cara antes Foi um dos juros Que falou Olha galera O vírus Ele é mortal Só que o desemprego Também A fome também Inclusive vai morrer Mais gente de fome Do que coronavírus No mundo E aí sabe o que Vocês fizeram Ninguém teve a hombridade Inclusive o seu candidatozinho Sérgio Moro Estava lá falando Que olha O que você acha De pessoas serem presas Por descumprir o lockdown O que você acha Fazer a mesma estratégia Que você acha Eu acho errado Então o seu O seu Sérgio Moro Defende isso Tem vídeo dele Não defende Ah tem vídeo Então tá bom Nossa que delícia Peraí Deixa que ser canada Tá bom peraí Beleza Tá bom tranquilo A internet é boa demais A internet é boa demais Vai lá E aí depois você vai falar Que você estava errado Você vai falar que você estava errado Então peraí galerinha Vamos lá Aqui ó Tá aqui ó O que acontece Elas podem ser impostas Porque a polícia A polícia impula as a força Ninguém quer Que a polícia Tenha necessidade De atender Esse tipo de problema E por outro lado A pessoa que infringir Essas medidas Determadas pelos médicos Autoridades sanitárias De isolamento Da quarentena Pode estar cometendo um crime E aí vai ter que responder Peraí a justiça Podendo até Ter que cumprir Uma pena de prisão Então eu tenho certeza Que nós brasileiros Cientes E assinado por quem? Olha Assinado por quem? Você acabou de falar Que ele não falou isso É um mentiroso do caramba Assinado pelo seu Bolsonaro Aqui ó O candidatozinho O candidatozinho dele Defende prisão de pessoas Que não cometem o lockdown Só um minutinho Enquanto estava acontecendo O Vilelo Fica em casa Você ficou caladinho Enquanto o povo estava sofrendo Você não sabe o que é favela Eu nasci na favela Pessoas estavam pre-presas Pessoas estavam presas Dentro de casa Sem poder trabalhar Entendeu? Fica vendendo cursinho para os outros É isso mesmo Você não sabe a realidade do povo brasileiro O cara tem que tomar uma decisão política Entre 17 milhões de pessoas Estão na miséria E ele tem que agradar vocês Pelo amor de Deus Que você é Você não sabe nada Da realidade do Brasil Só que eu pedi isso Agora você finalizou Agora vai Nando Vai Fala aí Se ficavam falando um em cima do outro A gente consegue entender Vamos lá Cara Um presidente Que não comprou as vacinas Quando as vacinas foram ofertadas Um presidente que fez tudo durante essa pandemia Para ir contra as medidas do seu próprio Ministério da Saúde Um presidente que deixou a economia fracassar absolutamente em todos os pontos possíveis Mentira Ah, como não Mentira Como não O Brasil é o único que está em uma recessão econômica É o pior nível de investimento É a moeda que mais se desvalorizou no mundo Não aconteceu O cara não ia deixar eu falar Vai lá, vai lá Certo? A moeda que mais se desvaloriza no mundo O PIB que mais cai no mundo As pessoas vendo isso nas ruas Ah, é mentira, né, cara? É mentira É mentira Tá bom, tá bom, tá bom Quanto que caiu o PIB do Brasil que caiu? Ah, você precisa da colinha Ah, não, vamos ver aqui, cara Vamos ver aqui, ó É o aluno do Andalóide Pega aí Boa, beleza Vamos ver É isso mesmo, cara Vamos ver, cara Tá aqui, ó Essa é a desvalorização Essa é a desvalorização Quanto que caiu do PIB brasileiro? Qual que era estimativa e quanto que caiu? Da moeda brasileira Eu nunca te perguntei isso Do PIB Quanto que era a expectativa de cair e quanto que caiu? Nosso PIB é zero, cara Que zero? É zero, 1%, 2% Ah, bicho E a expectativa Pessoal, filme Você não sabe, mas eu vou te explicar A expectativa era de cair 10% Pessoal de casa Caiu 4,1 É isso, galera Vejam o seguinte Olha só Desvalorização da moeda em 2020 O Brasil tá junto com Angola Argentina Zâmbia Seixeles E Venezuela É a moeda que mais se desvalorizou É porque aconteceu uma coisa no meio aí, né? Quando você vê o ranking Quando você vê o ranking do Brasil O Brasil é o que mais caiu de todos eles, cara De todos Esse que é o Brasil lá embaixo E aí? E aí? E aí, mano? Acabei de te dizer Você tá falando que o cara foi bem, então? Uai, peraí O cara foi bem Espera, durante a pandemia Você tem todos os países Inclusive a própria Todos os países não A Argentina, por exemplo Teve um lockdown extremamente forte Ela tá colhendo os frutos disso agora Se o tivesse adotado Melhor Quem que teve A autonomia Sobre os estados e municípios? Quem teve? Foi o presidente Bolsonaro? Não foi O presidente Bolsonaro O presidente Bolsonaro nunca foi impedido Foi Nunca foi impedido 17 de abril de 2020 Nunca foi impedido 17 de abril de 2020 A partir do OAB Galera, qualquer um pode pesquisar A partir do OAB Só me avisa, Nicolas Quando você terminar Eu vou terminar agora Pediram inoperância do governo Bolsonaro Sendo que Não tinha nem um mês Que a primeira pessoa Morreu no Brasil Que foi 17 de março de 2020 No dia 15 de abril Eles já pediram inoperância Do governo Bolsonaro Na pandemia Ou seja Quem governou E quem determinou O que ia acontecer No seu estado e município Foi o prefeito E foi o governador No entanto Que O decreto Quando ele colocou lá Olha, salão de beleza vai abrir Qual município abriu? Ninguém abriu Por quê? Porque a decisão Estava com os prefeitos E com os governadores Pessoas que estavam sendo presas Por estar surfando Gente que estava sendo presa Na praça pública Isso é absolutamente errado Ah, é absolutamente errado E quem estava lutando contra isso? Então, o Sérgio Moro Estava calado Inclusive tomou um esporro Numa reunião privada E que depois ele divulgou Achando que ia quebrar o Bolsonaro Sendo que levantou a moral dele Que ele estava preocupado Com as pessoas Agora Você vem me dizer Que quem, por exemplo Comandou Belo Horizonte Foi o Bolsonaro? Quem fechou as lojas E destruiu os comércios Foi o Bolsonaro? Agora você quer colocar isso aqui Na culpa do presidente? Sendo que Foi retirada a autonomia dele? Tem a decência, cara Tem a decência? Posso falar? Agora é o Nando Vamos lá Quando o Nelson Teich Chegou para o senhor Jair Bolsonaro Com um plano Não de isolamento vertical Nem de horizontal Nem de nada Um isolamento Que fosse inteligente Jair Bolsonaro Simplesmente tirou ele Do Ministério da Saúde Porque ele não concordava Com cloroquina Que é algo que vocês Vieram divulgando Desde sempre Desde sempre Vocês apostaram em cloroquina Vocês apostaram em Invermectina Deu certo Vocês Peraí, peraí Peraí, peraí Rir, rir, rir Vocês apostaram Cloroquina Invermectina Nebulização Ozônio Beleza? E quando o Nelson Teich Chega com um plano De isolamento inteligente Para o Jair Bolsonaro Ele manda ele embora Porque ele Não Não apoiava A cloroquina do cara Como que era Esse isolamento inteligente? Uma pergunta no meio Como era esse isolamento inteligente? Era você entender Qual tipo de município E qual tipo de Sistema de saúde Entraria em colapso E aí fazer esse isolamento? E era um dos mais avançados Do mundo Certo? Jair Bolsonaro Mandou ele embora Entrou o Pazuello E nós vimos O completo desastre Ou seja Jair Bolsonaro Não conseguiu cuidar Nem da economia Nem da economia E nem mesmo Da vida das pessoas Então o que você diz Cara É o seguinte Não dá pra me interromper Não, beleza Mas calma aí Guarda o que você também